Olá, eu sou Marcele Machado, da Raidu, e como uma boa aquariana, eu adoro ler sobre o futuro, novas tecnologias e tendências. E numa dessas minhas leituras, do Tiago Matos, um futurista que muito me inspira, ele apresentou um tema sobre futuro desejado. E fiquei me questionando, qual é o meu futuro desejado? E se eu estava vivendo o meu futuro desejado? E naquele momento, a reflexão foi, não mais. E faz parte, a vida são ciclos. E o mais difícil, no meu ponto de vista, é a gente perceber e aceitar que é a hora de mudar. Mudar dá medo, mudar assusta. E neste movimento, eu encontrei uma teoria que muito me inspira. É a teoria do Mihaly sobre o flow. Quando a gente está envolvido em algo tão apaixonante, que nos faz ter um alto nível de desempenho e engajamento, que coloca a gente num pico de performance, que faz com que a gente perca até a noção do tempo, de tão envolvido que estamos nesta ação. E num encontro com uma amiga, Márcia, conversei com ela e apresentei. Nossa, estou super envolvida num trabalho novo sobre a teoria do flow. e você conhece. Conversando, ela falou, você já percebeu que a palavra flow está dentro da palavra flower? Na verdade, flower. E aquilo, a gente, nossa! É praticamente um movimento dentro do outro. Flow de fluir, flower de flor, de florescer. É um movimento de florescimento. E este florescimento, este crescimento, ele só ocorre se as duas coisas caminham junto. Tem um processo evolutivo de florescimento, de fluir. E veio o conceito ser flower. Neste movimento do conceito ser flower, que é viver plenamente no seu fluxo de existência, ou seja, encontrar o seu próprio valor e propósito no mundo, percebi que ali estava o manifesto, o meu futuro desejado. O que me faz criar, me expressar, de forma que eu sinta que a minha vida está fluindo e ao mesmo tempo eu estou florescendo? E como que eu posso auxiliar as pessoas que têm este mesmo desejo a alcançarem esse nível de engajamento, de florescimento que eu consegui encontrar? Então, eu te convido a participar do programa Flow for You, Aprenda a Criar e a Reconhecer as Suas Experiências em Flow. Vai acontecer 100% online e gratuito nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro. O link para a inscrição está bem aqui embaixo. Te espero. Até lá!